Rapaziada, olha a treta aqui que aconteceu com o Gabigol, né? Não sei se vocês chegaram a ver aqui, ontem saiu essa notícia aqui, né? Kays anula o processo e Gabigol do Flamengo volta a ficar suspenso. Saiu no GE isso aqui, né? Foi uma coisa, não é aqueles portais duvidosos do Flamengo não, é no GE isso aqui, né? Aí apareceu aqui e tal, o efeito suspensivo está anulado. E o jogador volta a ficar suspenso até abril de 25. Aí, olha só, o Flazueiro ontem também postou essa notícia. Olha o que o Flazueiro falou. Gabigol volta a ficar suspenso. O julgamento do Gabigol no Kays, ele foi cancelado por falta de representatividade da União Federal. Com isso, é cancelado também o efeito suspensivo do jogador. Ou seja, o jogador volta a ficar suspenso pela determinação da ABCD. O que isso quer dizer? Todo um novo processo vai ser iniciado no Kays. E com isso... Enfim, e aí o Flazueiro trouxe essa notícia aqui e tal, pesada. Só que a questão foi a seguinte, o Gabigol continuou treinando normalmente ontem. E aí, cara, olha só, o Gabigol se pronunciou aqui, postou uma foto dele no treinamento aqui. Me deixa em paz, mentirosos. Nada e ninguém vai apagar a história. Cara, cara, o Gabigol ficou revoltado, né? Ele até postou uma outra parada aqui. Olha lá, ninguém vai se retratar das notícias falsas. Hoje o Gabigol tava revoltado, hein? Aí a central do Flamengo postou aqui. E foi do GE, hein? Enfim, você vê, né, cara? Realmente, você não pode acreditar em nada hoje em dia, mano. Além de ter o pessoal exagerando um monte de coisa, ainda existe o próprio lugar onde você mais confia, teoricamente, que é o GE. Também não dá pra confiar mais, cara. Aí é tenso, pessoal. Dito isso, vamos ver aqui o que o Vene Casagrande falou, porque o Vene Casagrande tinha falado a verdade ontem. Olha só, isso eu achei interessante. Foi um dos únicos que falou que não constava essa informação. Aqui, ó. O Gabigol, a informação que eu tenho até o momento, 1h27, quarta-feira, dia 17 de julho, é que ele está liberado pra jogar. O Flamengo não foi comunicado de nenhuma mudança no jogamento dele, de nada. Os advogados pessoais que estão tratando da defesa do jogador junto ao Caes também não foram comunicados de nada. Ou seja, é tudo doideira, né, pessoal? Tudo loucura, cara. Quem que a gente vai acreditar? Bom, eu não sei vocês, mas eu vou acreditar aqui nas últimas informações do Flazueiro. Vamos ver o que o Flazueiro falou hoje, cara. Vamos ver. Caeta Varela, Delacruz e Matias Vinha também voltaram a treinar no Ninho do Urubu. Jogadores que receberam folga segunda e ontem, hoje, já estavam à disposição do técnico Tite. E a expectativa é que no próximo sábado, no jogo contra o Criciúma, lá em Brasília, eles estejam à disposição da equipe principal para o jogo contra o Criciúma no Campeonato Brasileiro. Bom, vou falar agora a outra informação sobre Gabigol. O negócio é o seguinte, gente, a informação que saiu lá no Cautio Mercato, na Itália, é que o Gabigol foi oferecido a dois clubes do futebol italiano, a Fiorentina e o Bologna. A situação é basicamente a seguinte, ele foi oferecido pelos seus empresários ou por intermediários, porém, essa parada do Cais meio que atrapalha qualquer negociação com o Gabigol agora. Atrapalha a negociação dele de renovação com o Flamengo, caso o Flamengo mude de ideia e tenha interesse em renovar o contrato do jogador. Atrapalha com qualquer outro time que esteja interessado no futebol do atleta, atrapalha em todos os âmbitos e em todos os quesitos. Porém, a informação que saiu no Cautio Mercato é que sim, o Gabigol foi oferecido ao futebol italiano. Bom, o Gabigol, ele não foi comunicado pelo Cais sobre o cancelamento do processo junto ao Cais. O seu staff já sabe, o Flamengo já sabe. Porém, tanto o staff do jogador como a diretoria do Flamengo foram comunicados pela mídia. Ou seja, enquanto não chegar um comunicado oficial lá no e-mail do Flamengo, enquanto o Flamengo não receber de forma oficial que o jogador está suspenso, o jogador vai seguir treinando. Hoje ele esteve no Nindurubu, inclusive, pela manhã treinando normalmente junto com o grupo. Ou seja, é uma loucura do caramba, né, mano? Nem o próprio Flamengo sabe do que está acontecendo. Se o Flamengo não receber um e-mail lá, uma coisa mais oficial, ninguém sabe. Uma doideira, mano. Uma doideira, cara. Na moral, pessoal. E o Zenit? Cara... Ah, não, mano. Vamos voltar de novo para esse assunto. O Zenit voltou atrás. Ah, não. Ah, não. Ah, não. De novo, não, cara. Ah, não. De novo, não. O Zenit, não é possível que o Zenit voltou atrás. Fez duas propostas de renovação de contrato com o Claudinho. Eu não aguento mais o Zenit. Alguém, por favor, bloqueie o Zenit. Alguém bloqueie o Zenit da lista de contatos lá do e-mail do Flamengo? Chegou para o Claudinho e fez uma proposta. O Claudinho negou. Chegaram ontem para o Claudinho e fizeram outra proposta de renovação e o Claudinho negou. Em outras palavras, o Claudinho chegou para o presidente do Zenit, colocou um ponto final na novela e falou Cara, eu não quero ficar aqui. Está muito claro que eu não quero ficar aqui. Eu não quero permanecer aqui. Eu não quero estar aqui. Como quem diz assim, cara, respeita a minha decisão. Eu não quero estar aqui. Eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui. Respeite a minha decisão. Respeite o meu... Eu já tomei a decisão. Eu já tomei. O Claudinho deixou isso claro para o presidente do Zenit. Já tomei a decisão. Já está decidido. Eu não quero estar aqui. Então, por favor, me libera. Por favor, me tira daqui. Por favor, me negocia. O que aconteceu foi que o Zenit tinha já dado a palavra de que iria negociar o jogador. De que iria vender o jogador. E aí, agora, depois, eles voltaram atrás e querem coisa. Ofereceram novamente a renovação de contrato. Claudinho novamente negou. E colocou um ponto final na novela. Não quer ficar no Zenit. Agora vamos ver como é que isso vai... Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. O Flamengo. Dentro do Flamengo. Por essa atitude do Claudinho. Há um entusiasmo muito grande em fechar o negócio. Dentro do Flamengo. Pela atitude que ele tomou. Por essa atitude que ele tomou. Existe um entusiasmo muito grande. Mas muito grande mesmo. Agora é a gente aguardar para ver como é que vai ficar. Bom, realmente. Se o Claudinho está forçando a barra para sair do Zenit. Significa que ele está realmente com muita vontade de jogar no Flamengo. Isso é uma coisa inegável. Você não vai falar que não. Fica óbvio. Se ele está forçando a barra o tempo todo. Pedindo para sair. E o pessoal do Zenit gosta de sacanear para caramba. Ele vai ter que aceitar isso. O presidente do Zenit vai ter que aceitar isso. Porque se não o Claudinho vai fazer o que? Vai continuar mais um tempo lá. Esperando o contrato acabar. E vai sair de graça. Um jogador que é uma peça muito importante. E que é bem caro inclusive. E agora só para encerrar o vídeo. Pouco tempo acabou de sair o adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Olha esse vídeo aqui do Rafa Flamengo. Foi o Palmeiras. O Nengão nas oitavas da Copa do Brasil. Palmeiras. A primeira bolinha que saiu foi a do Flamengo. Que vai pegar o Palmeiras aí. Primeiro jogo dia 31 de julho. O segundo jogo dia 7 de agosto. Vai acontecer ainda o sorteio para saber quem é que vai decidir em casa. Ou quem vai decidir fora. É o jogo do ano. Jogo do século. Flamengo e Palmeiras. Será que tem rivalidade? Deixa aqui nos comentários. O que você achou de pegar logo o Palmeiras. Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Bom que não tem viagem longa né. Tudo aqui dentro do Sudeste. Então Flamengo e Palmeiras nas oitavas da Copa. Cara vou te falar mano. Vai ser um jogaço né. Vai ser um jogaço. E vai ser bem interessante de ver. Eu acho que vai dar muita vantagem para quem for decidir em casa né. Agora o meu palpite com certeza é o Flamengo vai passar. A única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. O Flamengo vai passar. E o Atlético Paranaense vai passar também do Red Bull Bragantino. Isso aí pode botar. Meu irmão. Casa lá uma combinada na bet. E bota lá mil reais mano. Na moral. Pode apostar lá cara. Atlético Paranaense vai passar. O Flamengo vai passar. Por que? Porque se esses dois não se enfrentarem em algum momento na Copa do Brasil. Acabou irmão. Acabou o futebol brasileiro. Não tem mais. Então se o Flamengo for eliminado. Ou o Atlético Paranaense for eliminado nessas oitavas. Isso não vai acontecer. Então é óbvio. É óbvio que o Flamengo vai passar. E o Atlético Paranaense vai passar. Se eles não se enfrentarem nas quartas. Vão se enfrentar na semi. Se não for na semi. Não tem problema. Vai ser na final. É isso cara. Essa é a única coisa que eu sei que vai acontecer. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu deixa aquele seu like aí. E a nós. Tamo junto. Valeu. E até o próximo. Tchau. Tchau.